e vamos ver se arroz olha tá quase pronto quase quase pronto eu hoje vou fazer isso aqui um arroz do forno é vocês vão me acompanhar aqui deixa eu provar como é que tá bom tá no ponto a gente já vai dar uma volta já já o arroz tá quase 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 pronto é bem amigos olha que uma frigideira quem não reconhece o sumoragem em portugal e hoje nós vamos fazer aqui uma um arroz de forno bem gostoso ele é coisinho como você já fez um arroz está quase quase no ponto e ainda quase quase esse vídeo aqui como eu costumo dizer é um vídeo de receita propriamente de receita é um vídeo gostando mais ou menos como eu faço meu almoço como eu faço nessa correria da vida né bem para quem não me conhece eu sou morais de portugal já há muito tempo e hoje está um diazinho assim aquele friozinho chove lá fora mas aqui dentro não chove então a gente vai preparar esse almoço vamos conversar vamos ter um dia assim tranquilo de paz né como tem chuva aqui prefiro estar em casa chove como vocês assistem o vídeo já sabe que eu gosto de caminhar cedo e hoje não consegui fazer essa essa proeza que eu gosto tanto dentro de caminhar cedo enfim nem precisa acabar de secar essa água aqui a gente já parte aqui para a frigideira pra gente fazer aqui nosso o nosso molho e o nosso tempero e gostoso para esse arroz de forno delicioso eu aqui já tenho cortado vou mostrar pra vocês aqui já cortei tem a cebola tem o alho aqui e tenho o tomate né eu tenho aqui algumas coisas preparadas e a gente já volta já já bem amigos já temos aqui nosso arroz ela soltinho olha só que maravilha ó tá soltinho delícia né agora vamos colocar aqui a nossa frigideira e vamos aqui partir para o nosso tempero né nosso tempero aqui maravilhoso aqui maravilhoso pra gente fazer esse molho gostoso para o nosso arroz de forno é isso mesmo vamos lá então 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 vou colocar já que o nosso azeite né vamos colocar o nosso azeite vamos colocar o alho né já tenho aqui cortado olha só a cebola e tomate vamos colocar o alho olha que tá congelado né como vocês sabem eu sou prático né e quem não assistiu aí os meus vídeos de congelado que eu gosto de fazer e os congelados vou ver se encontro e deixa aqui embaixo na descrição do vídeo como que eu faço os meus congelados e coloco no congelo e coloco no freezer para vocês terem uma noção aí dos nossos maravilhosos congelados né e como vocês sabem eu moro aqui em portugal e hoje hoje exatamente hoje deixamos de usar as máscaras na rua né como vocês sabem a gente ainda está na pandemia mas a gente está acabando né já vamos livrar disso deixamos de usar as máscaras nas ruas e só voltando e só podemos usar devemos usar as máscaras no centro de saúde em lugares mais fechados né temos centros comerciais já podemos estar livres das mais máscaras mas mesmo assim temos que ter cuidado temos que usar nos hospitais centros de saúde em alguns lugares assim é fechados né vou colocar aqui você tem um vídeo de conversa gente vamos conversar como você sabe a gente já tá na a primavera mas essa primavera tá um pouco arrastada né ainda não tá assim uma a primavera como deve ser mas temos que ter muita calma nessa hora tem quase quase que deixa isso aqui queimar então é assim agora vamos colocar o mate não é como vocês viram o arroz o arroz já tá uma maravilha aquele arroz soltinho que eu fiz olha tá uma delícia o arroz tá muito bom vamos colocar agora aqui o molho de tomate né olha só que maravilha acho que a chuva agora já parou um pouquinho a chuva vai e vem hoje hoje essa chuva a chuva mesmo assim eu vou tentar caminhar aqui não dá não vou colocar agora meio copo de água olha e vamos deixar apurar um pouquinho aqui esse molho né vamos deixar ferver um pouco aí pegar aqui o nosso tempero a gente poder fazer esse molho gostoso aqui e olha só tem aqui ervilhas também deixa eu por aqui no prato tem aqui ervilhas olha vamos colocar a gente já passei ela com fervura já fervi um pouco aí aí revilha olha que espetáculo vamos colocar aqui ervilhas e né e eu já volto já 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 tem aqui o frango desfiado olha só olha que espetáculo tem aqui o frango desfiado né geralmente quando a gente compra aquele frango desfiar quer dizer frango faço assim quando eu compro um galeta um frango assado né a gente eu como frango e depois sempre sobra né pedaço do peito desfio congelo guarda no freezer e a gente agora desfia coloca aqui eu coloquei as ervilhas as ervilhas e olha faz aí um molho é um arroz de forno perfeito né não precisa colocar sal olha a gente não precisa comprar especificamente o peito de frango fazer aquele molho tá 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 né dá bom trabalho aí eu quando passando de forno geralmente eu compro um frango assado né aí quando sobra o frango congelo né desfio frango congelo fica super né prático e tem assim como seja ver eu coloquei a cebola o tomate né coloquei o azeite coloquei o sal e agora vamos colocar aqui o nosso frango olha só olha que maravilha é pegar uma panela maior que aquela panela vai ficar pequena e esse frango aqui também já está congelado esperar vou pôr aqui mais um pouco de molho ou água né para ele apurar um pouco aqui e aí eu vou achar um pouco se for um pouco d'água então é isso amigos desde já peço a vocês que não estão inscritos no canal se inscrevam no canal de um gosto e ativem o sininho para você receber as novas notificações dos novos vídeos e vou pôr um pouco d'água aqui para esse molho ficar apuradinho e volto já já é bem amigos olha aqui temos o nosso molho aqui maravilhoso olha só olha olha que espetáculo tá esse molho olha aqui tô com água na boca já olha quem tiver coentros olha coloca um pouquinho de coentros eu não tenho coentros então é assim agora vamos despejar um pouco desse molho aqui tem fogo ligado e vamos colocar o nosso arroz olha olha o nosso arroz também olha aqui olha só como é que o arroz tá super solto olha aqui vamos colocar eu não sei se eu vou colocar o arroz todo deixa eu ver aqui colocar um pouco desse arroz não vai ficar muito arroz olha vou colocar só isso eu fiz um copo e meio de arroz tem arroz aqui até né né vamos colocar o nosso arroz vamos mexer um pouco aqui o molho vamos colocar agora mais acrescentar todo esse molho delicioso né também muito arroz colocar muito arroz fica muito mais arroz do que molho eu prefiro colocar mais molho olha aqui e agora só mexer e agora só mexer não esqueci do queijo tem o queijinho ali delicioso olha só olha espetáculo né então nosso arroz aqui delicioso não precisamos mais olha só não precisamos mais de fogo aceso né olha já está delícia né muito bom já está pronto o nosso arroz olha aqui olha que espetáculo né desde já vou pedir a vocês que se inscrevam no canal dê um gosto gente não custa nada muita gente assiste não se inscreve porque por favor se inscreva no canal dê um gosto aí a gente fortalecer o nosso canal bem amigos agora chegou a hora da verdade né vamos provar que esse arroz maravilhoso colocar aqui olha olha só vou mostrar mais de perto aí para vocês vou colocar aqui essa maravilha dos deuses aqui que é o nosso queijo parmesão olha aqui olha aqui mais de perto olha só temos aqui o nosso arroz olha colocar aqui em volta aqui em cima olha olha que delícia já tô com água na boca já e antes de provar vou pedir a vocês se inscreva no canal dê um gosto e ativem o sininho para vocês receber notificações dos novos vídeos bem muito bom só faltou mesmo aqui o nosso coentrozinho aqui espalhado olha para dar aquele sabor tem pelo maravilhoso muito bom e é super fácil gente é só a gente né ter o frango né por exemplo você compra como eu falei eu compro o frango né assado 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 sobra né peito sobra muito frango que que eu faço chifre o frango congelar o frango e agora faço um mocinho rápido aí olha já tem o frango pronto já olha é fácil 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 e a gente não nos estressa na cozinha né é preferível estar na cozinha do que ficar na cozinha o dia inteiro que o dia não rende né principalmente esse dia tá bonito né então é isso amigos desde já agradeço a vocês novos inscritos sejam muito bem vindos muito bem vindos vamos partilhar aqui histórias e agora vem o verão passeios enfim um monte de coisas legais para mostrar para vocês é se inscrevam no canal dê um gosto ativem o sininho para você receber notificações dos novos vídeos e não se esqueçam nunca se inscrevam no canal com ser feliz um abração e até a próxima a maravilha o queijinho aqui que a gente tá dando aqui um sabor especial né tchau tchau até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí